E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um episódio do nosso podcast Pode Sentar. Sinta gostosinho que lá vem história, podcast original da Bies. Eu sou Bruna Moraes, gestora de mídias sociais aqui, digital influência e a host de vocês no nosso podcast, tá? O episódio do Pode Sentar você pode assistir aqui no nosso canal do YouTube mesmo, sobre todas as quintas-feiras às 18 horas, como você também pode ouvir no Spotify. Então, só pesquisar lá, pode sentar, já seguir o nosso canal no Spotify e assistir e ouvir a primeira, segunda e terceira temporada que iniciou hoje, agora, em 2024, hoje, ó. Então, no carnaval... Ah, já tem... Alô, aqui, menina? Já tá como? Lu Cabral, como vocês já conhecem, hoje ela é minha companheira aqui na apresentação. Aliás, quando falamos de autoestima, porque o episódio de hoje fala sobre autoestima, já que estamos aí no carnaval, verão, alô, é que mais muda bem, né? Eu gosto demais desse assunto. Ah, é algo que a gente precisa, que bom que a gente tá aqui de novo, assim, pra falar de um assunto tão importante, tão potente, né? Tão significativo, que realmente muda todo o jogo e toda a história. E a gente já fala um pouquinho, não é muito não, não fala nada, deixa pra depois, deixa pra depois. Então, hoje, gente, me acompanhando aqui na apresentação, vocês já conhecem a nossa especialista, Mara Brau, aí, sexóloga, personal trainer, mãe, empresária, palestrante... Oh, meu Deus! De todo um pouco, de todo um pouco. Uma salva de palmas pra Lu, por favor. E a Lu hoje trouxe duas convidadas maravilhosas aqui pra vocês, pra gente falar um pouquinho sobre autoestima, que é a Pri, né, Priscila, e também Larissa, gente. Prazer. Salva de palmas pra ela. Vamos começar com a Pri aqui, pra ela já se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, né, porque como você vai ajudar a gente nesse bate-papo hoje. Prazer. Eu sou Priscila, sou dentista, trabalho na área da harmonização facial, ajudo muitas mulheres a recuperar a autoestima, também sou formada profissional sommelier, é algo que eu faço, assim, como um hobby, que eu consigo reunir um grupo de mulheres pra gente fazer um network, uma ajudar a outra, trocar figurinhas. Já me leva pro próximo encontro, né? Você tem que estar super convidada. Já quero. E você, Larissa? Prazer, eu sou Larissa, eu sou consultora de imagem e estilo, também sou numeróloga e astróloga. Eu, normalmente, atuo na área de mulheres, normalmente é meu nicho, né, de 30, 50 anos, que quer se aprofundar mais no seu estilo, descobrir suas potencialidades de cores, de roupas, o seu biotipo, tudo isso que influencia muito na autoestima e na segurança da mulher. Ai, que perfeito. Só mandei aqui, geminiana, eu prossegue, não vai? É o quê? A decisão? Pra tudo na vida. Ela tá rebelde com alguns geminianos. Ai, gente, e a Lu, como eu vou ler, você já conhece, mas quer falar um pouquinho, Lu? Vamos embora. Eu sou a Lu Cabral, sexóloga, parceira aqui da Mies, e a gente vem desenvolvendo um trabalho muito bacana de conscientização, de informação, mas, principalmente, de liberdade, né, de expressão das pessoas poderem usar essa potência que é a nossa sexualidade, que é muito mais do que só falar de sexo, e tá intimamente relacionada com a autoestima, por isso que eu gosto tanto de falar de autoestima. Quando a gente fala de sexualidade, autoestima, de corporeidade, são elementos fundamentais pra gente se desenvolver bem, e atrás da tão sonhada felicidade contínua, né? É pra isso que a gente tá vendo. Do amor, né, do autoamor. Então, pra gente já iniciar o nosso bate-papo aqui, vou jogar na roda, o que que seria a autoestima, gente? Porque todo mundo tem várias visões de autoestima, né? Tem pessoas que acham que é aceitação, aceitar o meu corpo da forma que tem que ser, às vezes a questão de roupa, mas a autoestima vai muito além disso, né? Então, na visão de vocês, o que que seria a autoestima? Quero começar. Eu acho que a autoestima é a autoconfiança, né? O álbum positivo, que você tem a sua autoimagem, e que eu acho que é muito importante aí, que tem vários desafios que a gente tem ao longo da vida. Sim. E aí não vai só de parte estética, acho que a parte psicológica, né? A parte mental também tem que estar tudo em ordem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Você vê como é interessante, né? A autoestima é uma validação que a gente tem ao nosso respeito. E realmente as pessoas confundem, né? Sim. Às vezes você faz exercício e fala, não, qual é a sua qualidade? Por exemplo, o que você acha que é bom em você? É um exercício bom para a gente determinar a autoestima. Qual é o seu talento? E às vezes é difícil, né? Porque a maioria das pessoas, se você perguntar a qualidade, fala três qualidades, ela pensa, pensa. Agora fala três defeitos. Ela já tem... Essa tendência que a gente tem a não enxergar as coisas boas, ou às vezes nem identificar o que é que eu faço bem feito, é um equívoco. Agora, o que é legal também? A gente saber que o oposto é muito legal. O que é que eu tenho habilidade? O que eu faço com tranquilidade? Que é meu? Que não é? Essa potência. Que eu nasci... Todo mundo nasceu com alguma facilidade. Algum dom, né? Seja ele da comunicação ou não. E esse dom é onde a gente tem que potencializar, porque isso vai estar intimamente relacionado com a nossa autoestima. Porque já é um facilitador. Eu consigo me comunicar bem. Sou um comunicólogo. Tenho essa facilidade da comunicação. Poxa, então eu vou aprimorar nisso. Porque se eu já faço bem, eu vou ficar super expert. Então, a gente às vezes tem essa tendência de ver o que não é legal na gente e não ver o que são as potencialidades. E sempre enaltecendo essas potencialidades, validando o que a gente tem de bom. Sim, isso é verdade. Eu acho legal também link-out, Tima. Normalmente, nas consultas com as clientes, eu gosto muito de atrelar ao processo da autoimagem. E eu sempre faço três perguntas que são cruciais no começo do atendimento. Que são, como eu me vejo? Como eu acho que o outro me vê? E como eu transmito uma imagem? Qual é a imagem que eu transmito? Muitas clientes param na segunda pergunta. Porque elas não sabem nem como se vê, muito menos como as pessoas enxergam ela. Então, é um processo muito mais profundo de autoconhecimento. Que eu vou guiando a cliente, né? Para identificar seu estilo, através da sua personalidade, das suas características, dos seus hábitos, da sua rotina. Então, é um processo muito individual de autoconhecimento. Então, a autoestima e a autoimagem estão completamente ligadas. Completamente. Quanto mais eu me couro por dentro, que eu falo que é uma via de mão dupla, melhor vai ser minha imagem e vice-versa. Ah, por isso que as pessoas, geralmente, quando elas não estão se sentindo muito bem, a primeira coisa que eu vou reparar é aquele... Ah, a pessoa é acostumada a se cuidar. Já não é se cuidar tanto. Exato. A postura muda, a fala da pessoa. Até os tipos de cores que as pessoas usam. É muito engraçado. Não sei se vocês observaram que pessoas depressivas costumam usar cores mais escuras, pretas. Quando a gente está numa fase, né? Quando a gente está numa fase mais dark. É um marketing que eu estou usando preto aqui. Olha, olha, olha. Não, mas faz todo sentido. Mas faz sentido. É de onde não pode colocar cor. Sabe o que eu acho que foi interessante que a gente pensou muito de trazer aqui? São duas pessoas que lidam com uma questão da imagem, né? Então, dentista trabalha com harmonização. Tem o zoonoterapia, uma série de coisas. E outra com a vestimenta. Mas que está intimamente ligada com a parte interna. A gente vem agora até nos bastidores falando o quanto às vezes a pessoa que quer fazer várias intervenções, vários procedimentos, ela acha que aquilo vai ser a salvação de recuperar a autoestima. Sim. Só que é um processo tão mais profundo. E o quanto é importante você estar com profissionais que observam esse detalhe. Eu começo a consumir... Como que é, Pri? De repente, você está lá no consultório. Eu faço uma harmonizaçãozinha aqui. Depois de dois meses, eu quero fazer uma outra coisa. Um enchimento labial. E começa a vir uma sequência de querer se mexer. Como que é isso para você? Eu acho assim, é muito importante a mulher ter a vaidade, se cuidar, fazer tratamentos preventivos, cuidar do sorriso, fazer a parte estética, o preenchimento labial, o botox. Mas, aquilo exageradamente, eu acho que a pessoa está com aquela autoestima baixa. Porque ela se cobra toda hora, a gente está toda hora ali fazendo um procedimento porque ela não está se gostando. Então, às vezes, eu oriento as minhas pacientes. Olha, está bonito, está legal. Mas aquela pessoa não se aceita. A gente vive numa fase de internet que a própria gente... Nós cobramos muito, é muito fio com os filtros. E aí acaba-se que aquela imagem não é uma imagem real. E nós, mulheres, nós cobramos. De se comparar com aquela imagem que é arte. Exato. Vocês acreditam, vocês que são profissionais, trabalham na área, que esse uso de filtro, ter filtro para tudo quanto é coisa do rosto, ele aumentou essa não aceitação da nossa autoemais? Com certeza. Isso é muito preocupante, inclusive, para os adolescentes, para as meninas. Porque nós já temos uma certa maturidade. A Boa até vai saber melhor falar disso só. Mas, para as adolescentes, é muito prejudicial. Você falou uma coisa maravilhosa e eu queria dar um exemplo prático, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai refletir e vai, de repente, mudar. Existe essa construção da autoimagem e ela se dá especialmente nos dois primeiros setênios, de 0 a 7 anos, depois de 7 a 14 anos. E olha como é engraçado, como é interessante. Uma vez em atendimento, tem algumas crianças, especialmente quem é especial, quem tem alguma síndrome, ou hiperfoco, TDAH, que hoje em dia está todo mundo falando tanto, mas a pessoa vem inclinada, às vezes, com alguma aptidão. Então, de repente, desenha muito bem, ou canta muito bem, ou tem facilidade de audição, ou de tocar um instrumento, por exemplo. Essas pessoas, e hoje em dia a gente sabe que está cada vez aumentando mais, talvez porque a gente consiga ter um diagnóstico mais preciso também hoje em dia. Mas, de repente, você tem uma criança. Geralmente, a gente vai observar na criança sempre um talento. A criança já vem com uma certa facilidade. Então, por exemplo, minha filha tem uma facilidade notora, de aprendizagem, de ser ginástica, essas coisas que é dela, que nem eu, como educadora, tenho. Tem. Nem tenho atenção. É um talento. Aí, o que é bacana a gente fazer? É a gente incentivar esse talento. Validar esse talento. Então, toda vez, colocar em esportes que facilitam isso, ou está mostrando toda vez essa habilidade, porque é importante esse reforço do talento. A criança não tem a condição de observar e de sozinha saber que ela tem especialidades, que ela tem coisas especiais. O adulto responsivo que está ali com ela é quem vai validar. Essa validação feita nesses primeiros anos vai impactar totalmente como eu me valido lá na fase adulta. Mas aí, no caso, nós, né? Eu acredito aqui que o pessoal é tudo dos 30, anos 90 e tudo mais. Mas a gente não cresceu com essa validação. Eu acho que nessa época era mais difícil também a correria. A gente não trabalhava tanto isso, não tinha internet e tudo mais. Como você adulta, eu, Bruna, com meus 31 anos, vou conseguir ter essa validação, não precisar do outro. A gente sabe que o outro vai vir aí no dia a dia. E é bom você olhar alguém falando assim, nossa, é maravilhosa. Mas quando eu não tenho essa validação, como eu posso trabalhar isso em mim? Vamos lá. A gente, às vezes, consegue sair desse lugar de não conseguir observar, aceitar as nossas qualidades sozinho. Mas, muitas vezes, não. Então, é necessário uma ajuda, realmente. Porque o que acontece? A nossa mente, ela sempre, quando a gente está num momento de aflição, num momento de estresse, vai buscar as memórias na primeira infância. Então, de repente, na hora que você tem que fazer uma apresentação, ir para um podcast, você fala, caraca, eu tenho dinheiro, eu não sei que será que eu vou dar conta. Você sabe que você tem aquela informação, aquele conhecimento. Você vai buscar algum sentimento, alguma emoção das memórias primárias. Então, como é importante a gente ter esse olhar? Se a gente não ter isso na infância, a gente percebe que a gente está com baixa de estima e puder buscar uma ajuda profissional, fazer uma reprogramação, como a gente até já fez aqui, algum fazer uma reprogramação, um trabalho psicológico, ou só de olhar lá para trás e buscar em qual momento da sua vida isso se deu para ter um novo olhar, um novo significado. Esse seria o melhor dos mundos. A gente conseguir ajuda profissional. Beleza, não tem, eu não estou podendo investir. A gente vai ter que fazer um trabalho e vale também, por exemplo, leitura, vale também estar aqui hoje e começar a se observar o que é que eu faço. Bom, vamos supor que eu estou sozinha em casa, estou ouvindo esse podcast agora e eu quero melhorar a minha autoestima a partir de agora. Primeiro, lembrar que não é algo muito grandioso. A autoestima, nossa, então agora, a hora que eu conquistar aquele carro, minha vida vai mudar. Uma hora, quando eu conseguir chegar naquele cargo, naquele emprego, porque realmente eu cheguei. Não, a gente precisa entender que são construções pequenas. Então, pequenas doses de coisas que nos fazem bem tem que estar no nosso dia a dia, no roteiro do dia a dia. Poxa, eu vou sair para trabalhar, tem lá minhas tarefas, fazer uma organização da sua semana, nessa organização ter um presentinho para você. Então, que pode ser pequeno, falar hoje eu quero ir tomar um banho, sem marido, sem filho, durante meia hora, ouvindo a música que eu quero. É um presente. Eu fiz isso na sexta. Cheguei na sexta, tomei um banho, liguei a minha vela, peguei meu vinho, fui para o meu quarto. Isso. Olha aí. Fiquei lá, nós estamos sozinhas, agora o meu vinho. E o presente. Esse já foi um grande exemplo de um momento que você tem um tempo maior, que você se dá um presente. Sem ninguém, não precisou de ninguém para ser seu parceiro no vinho, você é consigo mesmo. Isso vai dando essas doses homeopáticas de amor. No outro dia, pode ser, eu quero começar a fazer exercício, pode ser uma caminhada de 20 minutos que você colocou na sua rotina. Aí a gente começa a colocar outros prazeres, a gente está aqui num lugar que a gente fala muito de prazer, mas, por exemplo, pensar numa sexualidade de prazer é também uma dose. Qual o momento da minha semana eu quero um sexo bom, ou comigo mesma, ou uma parceria, ou eu não estou em relacionamento, quem é que merece estar comigo, ou eu mesma, o que eu vou fazer para melhorar minha sexualidade, ou que momento que eu vou me tocar, que momento que eu vou ouvir uma música. Isso são doses que a gente vai esquecendo, mas você passa um dia inteiro sem ouvir uma música que você gosta muito. A música com certeza vai te remeter a alguma lembrança do passado gostosa. Isso te deixa numa outra energia. Tem que ver. Então, quando a questão é muito séria, muito grave, de baixa autoestima, a gente precisa de intervenção profissional, sim. Sim. quando ela é leve, a gente precisa começar a olhar com amorosidade e afetividade para as nossas questões. Porque a gente valida os outros. A pessoa vira e fala, nossa, eu estou tão ruim. Você não chega a pessoa e fala assim, teu cabelo está horroroso mesmo, está um lixo. Olha, para. Você vai falar, não, mas calma, olha aqui, se a gente derrepe, a gente derrepe. Aquele dole de amor e amiga, né? As pessoas, a gente tem todo um cuidado, um jeito. Por que com a gente não, né? Mas falando na área da saúde, deixa eu levantar um pouquinho, mãe, falando na área da saúde, é muito importante lembrar que nós, mulheres, temos assim, muitas ondas hormonais. Nossa, sim. Então, assim, às vezes uma mulher que está pensando que está com a autoestima baixa, na verdade, ela está com depressão, está tomando remédio antidepressivo. Ela não está com depressão, gente. Ela está precisando simplesmente fazer uma reposição hormonal. E aí aquela autoestima já melhora assim, 80%, 100% e tudo melhora na vida dela. Então, é muito importante fazer exames laboratoriais para ver como estão os índices. Eu tenho perguntado que como perceber isso, como perceber que é uma questão ciclomenstrual. Mexe completamente. Completamente. Até acho que falei para você que tem ciclo meu que eu me sinto completamente depressiva. A pessoa fala um A para mim. É, não. Meu Deus, eu sou um A. E aí, quando o meu acaba acaba tendo a menstruação, eu falo, nossa, eu desculpei do narço. Você falou uma coisa tão legal. Como nós, mulheres, a gente já tem essa especialidade que é ter uma fase, nós somos cíclicas ao longo do mês. Vale até, agora vocês me lembraram, fiz uma live a semana passada com a Marcela Mujardim e ela falou de uma coisa fantástica que eu desconhecia um pouquinho sobre a potência de você fazer vaporização uterínea e de você cuidar do ciclo menstrual. Então, por exemplo, isso aqui já é uma coisa também de autoestila. Quem sofre muito na menstruação, tanto com uma oscilação muito potente, então tem mês que você está muito bem, tem mês que você não quer sair da cama, é importante investigar, por exemplo, por que eu vou aceitar viver nessa condição? Pode ser que esse mês eu esteja... E se for um dia que você tem algo super especial e você está naquela baixa, você tem que dar conta. Então, é importante, tem pessoas também que podem ajudar. Tem a ginecologia natural, a Marcela fala bastante disso, que existem maneiras naturais com chás, com infusões, com conhecimento que você pode minimizar alguns efeitos, você pode prevenir algumas quedas bruscas, tendo mais autoconhecimento. Então, se eu já percebo que, para mim, o ciclo menstrual é algo muito impactante e que tem meses que me leva lá para baixo e eu não quero estar nessa condição, o que eu posso fazer para melhorar isso? Tanto de maneira médica, medicinal, então, ir lá fazer uma intervenção, ver se eu tenho algum problema, às vezes você tem um ovário policístico, você tem uma dor muito importante, você tem que fazer um tratamento médico. E também usar essas pessoas que têm terapias alternativas e um outro olhar carinhoso de olhar para a menstruação, de olhar para os seus dias, de se aceitar que tem dias que está tudo bem. Hoje eu estou muito irritada, está tudo bem. Eu tenho que dar conta da unidade do trabalho, mas a gente não é o melhor dia para mim. E está tudo certo. Essa compreensão também da gente aceitar os dias que não estamos tão bons também valida a nossa autoestima. E até falando isso, meninas, vocês trabalham diariamente com a autoestima das pessoas, seja atendendo, ajudando a autoimagem, nos treinos, como que foi para vocês trabalhar a autoestima de vocês? Porque para vocês trabalhar a autoestima de alguém, a autoestima é boa. Exato. senão as duas juntam lá e começam a chorar. O que foi esse processo para vocês? Acho que assim, desde criança, eu sempre fui muito vaidosa, sempre levava minhas bolsinhas para lá e para cá, mas na adolescência eu era muito magra. Eu tinha orelha de abano, eu não era validada. Na verdade, sofria bullying. Então, eu fui trabalhando desde criança, desde adolescente, eu passava por terapia. Aí eu uni a moda que é um prazer que eu tenho e ajudar as pessoas, porque eu tenho uma sensibilidade, uma empatia muito forte. Então, eu uni a dor que eu senti com os meus dons de empatia, de moda, sensibilidade, de ouvir o outro e acolher o outro. Isso auxiliou você na... Exatamente. E também no seu trabalho, né? No meu trabalho, exatamente. E aí, dentro do seu trabalho, como você faz quando aparece uma cliente que você vê que ela está com a autoestima baixíssima e que vai envolver várias questões para você conseguir pelo menos ajudar, auxiliar ela a alavancar o corpo com o seu trabalho? Então, eu tenho uma parceria com terapeutas e também eu faço questionários, por exemplo, de duas horas, conversando, para saber em que momento da vida a pessoa está. Às vezes, a pessoa está de luto, às vezes, a pessoa está transição de carreira para me dar vários caminhos, sabe? Entendi. Então, é um processo terapêutico. É muito profundo. Mas se precisar de uma coisa mais profunda, aí vai para a terapia. Exatamente. Aí vai para a terapia junto. Vai lá na terapia, daqui a pouco você enrola. Exatamente. Isso é uma coisa interessante porque, assim, a gente que cuida, às vezes, aparentemente, do externo, na verdade, você não muda nada do externo se você não conseguir conectar com o externo. Exatamente. Então, é muito triste até quem gosta de cuidar dos outros não ter esse olhar tão íntimo não se sustenta. Vale lembrar uma coisa perfeita que eu lembrei de autoestima, gente. A autoestima e talento e essência são duas palavras que andam muito junto. Você tem gente que começa a falar, não, então, beleza, eu quero me sentir melhor, quero me sentir mais amada, quero me amar mais, quero melhorar minha autoestima e começa a fazer coisas que não têm absolutamente nada a ver com a sua própria essência. e isso não vai se sustentar. Tudo que não te pertence, ah, eu vou tentar ser mais simpática, sei lá, ou eu vou tentar ser mais comunicativa e de repente eu vou ser uma pessoa mais introspectiva e tá tudo certo porque não se força, não se sustenta. Então, vale sempre também lembrar quem tá começando a olhar com carinho pra si mesmo, fala, quero melhorar mesmo a autoestima porque impacta em todo o resto, é fazer uma reflexão sobre qual é a sua essência, o que é poderoso que tá aí dentro do teu coração que é importante, que é teu, que é o único, que é especial, sabe? Então, quem é você? Eu acho que essa pergunta, você até falou que o questionário começa com quem é essa pessoa? Esse olhar que a gente nunca fez essa autoavaliação é muito bacana. Quem sou eu? O que eu quero de mim, pra mim e para os outros? Essas são o tipo de perguntas que nos ajudam e nos colocam no lugar de começar a se olhar com mais carinho, validando as coisas boas que você tem e sem jamais perder a essência. Perfeito, perfeito. A luta e nem vou complementar. Mas, para você, Pri, como foi essa questão da sua autoestima? Eu passei um momento de muito baixa estima quando eu passei pelas minhas duas gestações, que foi uma atrás da outra. Eu emagreci muito, ainda no meio eu passei por um luto que eu perdi meu pai, então eu fiquei magra, não me cuidava. E aí eu pensei, pensei, falei, qual o legado eu vou deixar para os meus filhos? Como eu quero que os meus filhos me enxerguem lá na frente? Isso me deu uma alavancada, eu quero ser uma super mulher, uma super mãe e eu quero que eles tenham muito orgulho da mãe. Então, isso me alavancou muito. E aí eu passei, eu abri uma clínica, eu sou sócia, proprietária da minha clínica. Eu entendi, ela não falou, muito bem nessa. Qual o nome da clínica? Clínica Santana Odonto e Saúde. Olha aí, já procure, tem Instagram? Tem Instagram. Arroba Clínica Santana Odonto e Saúde. E você, ela tem Instagram também de trabalho? Qual seria? É a Lari Siqueira. Então, gente, já segue aí, viu? Já segue aí para você ficar de olho. E é gostoso, eu acho que são profissionais que eu confio também, porque tem esse olhar, esse olhar mais humano, eu acho que é em todo lugar. A gente tem N profissionais, N dentistas, tem várias consultoras de imagem, várias sexólogas, várias... Bruna. Porque a Bruna é Bruna, ela é assistente social de formação. É muito potencial. É tudo. Aqui na minha, essa mulher é a gente. Então, gente, vídeo, gravar podcast. Vem gravidas sociais aqui. Mas, assim, escolher um profissional que tem algo a mais, que se preocupa com o seu humano, isso é muito importante, para sair um pouco do piloto automático. E até para quando você vai num dentista, né? Às vezes você fala, poxa, eu queria ficar com o dente mais branco. Moço, seu dente é branco. Tá lindo assim, para. É, porque é essa validação que a gente espera do outro, né? Sim. Eu acho bacana a gente falar de uma coisa, como a gente não faz ideia do que é, às vezes, autoestima. Eu lembro de uma pergunta que alguém perguntou qual era a sua qualidade, a pessoa falou, ah, eu gosto muito, as minhas maiores qualidades são respeito e amizade. Amizade, alto, é tudo que vem de mim. Sim. A amizade eu não dependo do outro. Para ter uma amizade, não dá para eu ter amizade sozinha. Sim. Então, já não está relacionada. Você ser uma pessoa amigável, amistosa, não é um valor seu mesmo para você. Você depende que o outro aceite você como amistoso. É uma referência, uma característica que o outro tem em relação a você. E não você mesmo. Então, às vezes, a gente tem dificuldade até de entender o que é autoestima. Essa validação que você se dá, né? Qual que é o seu melhor? Como é que você gosta de você? Então, por exemplo, às vezes você pode falar, cara, eu sou muito mal-humorada, sei lá, eu queira melhorar isso. É uma característica sua e está te incomodando. E aí você pode, quais são, o que eu posso fazer mudar na minha rotina para melhorar a questão de humor, né? E aí não tem como a gente não falar de autoestima e de não falar de elementos cruciais para nos ajudar a manter nisso. Então, toda vez que a gente tem oportunidade, a gente bate nessa tecla. É claro que eu falo com bastante propriedade sobre exercício por ser educadora, por gostar, mas assim, você vai em qualquer médico de qualquer funcionalidade. Então, você vai num psiquiatra, você vai num otrongo, num endócrino, numa médica ginecologista, não tem jeito. Todos os profissionais hoje falam de exercício. E isso é tudo por quê? Porque existe essa descarga elétrica de hormônios que nos ajudam a nos beneficiar com essa sensação de bem-estar. Então, estar sempre com o nosso cérebro rico com esses hormônios, então, todo dia dar doses pequenas para a gente produzir esses hormônios, também facilita e nos ajuda a manter a autoestima em equilíbrio. Uma coisa que você falou, é muito importante que é bom a gente lembrar também que a autoestima não é uma coisa reta, ela vai subir, ela vai descer, ela vai subir, ela vai descer. E a Pri até trouxe uma questão, realmente, quando você está grata a essa questão do hormônio, depois que você tem filho, que o seu corpo muda, você não tem tanto tempo de se arrumar, de se olhar no espelho e isso também afeta muito. Então, quando a gente fala em autoestima em questão da mulher, a gente vê que é uma coisa que você tem que trabalhar todo dia. Todo dia você tem que olhar no espelho e falar muito. E pequenas doses, é isso que você falou. Às vezes você fala assim, poxa, eu gosto de dormir, muito, mas eu gosto de sair para trabalhar, eu tenho que sair para trabalhar cedo. Aí você fala, poxa, mas eu me sinto segura para sair para trabalhar, me sinto melhor e não tem problema nenhum a gente assumir isso. Eu me sinto segura passando um rímel, passando uma base, eu não consigo sair do jeito que eu acordo e ir para a rua. Então, eu preciso de 15 minutos do tempo que eu teria de amanhã para eu me sentir na minha melhor versão e sair para o trabalho e sair para fazer as coisas. Então, são escolhas que a gente tem que fazer de forma consciente, mas que vai impactar no nosso inconsciente. Então, como é que você estabelece a sua rotina? Você precisa se maquiar para se sentir segura? Você precisa de 15 minutos, 20 minutos a mais? Coloca isso. Então, se eu vou dormir até a hora, eu não posso. Eu preciso de 20 minutos porque se meu cabelo está sentaçado, eu já me sinto mal e quando eu me sinto mal, eu vou para o meu trabalho já meio fechado e ali eu não produzo tanto e minha criatividade impacta. Percebe como são coisas que a gente tem que começar a organizar e colocar em pauta e como isso é legal? E o que é disfuncional também? O excesso de autoestima. Então, você pega aquela pessoa extremamente narcisista em excesso. Para ser narcisista, a gente tem um momento da vida que é normal, que faz parte. a criança e tal. Todo mundo tem. Está tudo certo. Freud já deixou a gente. Agora, quando você chega na fase adulta com excesso de narcisismo, então, tudo o seu é melhor, você é muito boa, você é muito excelente, você é muito mal. Ninguém é tão ruim e ninguém é tão maravilhosa. Também é disfuncional esse excesso. Não é legal. Então, como é que a gente faz para ter uma estima, uma autoestima equilibrada e funcional? Então, são escolhas sábias. O exercício é uma que não pode estar fora. Ter pequenas coisas que te dão prazer todos os dias. Essa pequena coisa pode ser até acuída. Você fala, cara, eu quero sentar e me alimentar bem. Ou eu quero conseguir tomar mais água porque eu sei que isso é bom para mim. Eu quero ler três páginas de livro. Parece uma bobeira, mas a gente sabe que a vida fica louca. Você fala, eu quero ler um assunto que não é do lado profissional um romance três vezes por semana. É uma dose de autoestima. Eu preciso de meia hora ou uma hora, três vezes por semana para a minha leitura que aquece meu coração, minha alma e me faz bem. Isso tudo a gente começa a organizar. E, meninas, para vocês, quais são os principais sintomas, até mesmo que vocês podem trazer dentro do trabalho de vocês, que mostram que aquela pessoa está com a autoestima baixa? Que ela não está se encontrando? Eu acho que, a princípio, olhando com carinho aquela pessoa, ela já tem um semblante um pouquinho mais para baixo, ela começa a colocar defeito em muitas coisas, em muitas questões da vida, exagero de procedimentos, nunca está bom o suficiente, nunca está muito bonita o suficiente. e a outra questão é também a parte da saúde, precisa fazer os exames laboratoriais, geralmente uma pessoa que já não se cuida tanto. Eu acho que a saúde é integrativa, a gente tem que olhar aquela mulher como um todo, a parte psicológica, a parte física, está meio com o piladinho ali. Sim, sim. E para você? Para mim, como ela falou também, inicialmente, a postura, a pessoa ficar com o olhar mais para baixo, a forma como ela fala, a própria vestimenta, a pessoa começa a ficar mais leixada, fazer exercício físico, muitas pessoas ou engordam ou emagrecem na depressão. Você pode ver? Sim, até falar isso, quando eu tive depressão, eu engordei, eu pesava 62, eu fui para 98, fui para 92, no período depressivo. É, porque você foca na comida para te preencher um vazio. Então, essas são as principais características. Olá, agora eu fiquei com uma curiosidade, as pessoas procuram às vezes mais a consultora de imagem, quando elas estão num momento mais down e falam, cara, eu quero mudar ou eu estou ok e só que eu quero dar um up, qual que é isso? Normalmente, é dar um up ou transição de carreira, atendo muitas mulheres recém-casadas, recém-casadas não, está um ano casada que sente que a autoestima está caindo por conta desse piloto automático, cuidar da casa, trabalho, marido, tudo isso. Então, mais para dar um up. Eu tenho um estilo um pouquinho mais periguete, né? Você consegue também trabalhar esse estilo mais periguete? Consigo. Existem sete estilos universais. Eu transito entre três estilos, mais ou menos. O teu predominante, que vai de acordo com a sua personalidade, que a gente faz todo um questionário de personalidade, de rotina, de hábitos. E o segundo e o terceiro estilo, que vem de acordo com o seu momento de vida. Se você trabalha, sei lá, com, por exemplo, sexologia, já é uma coisa mais sensual, mais movimento na roupa. Agora, se você é psicóloga, já vai ser outro tipo de vestimenta. E assim vai. Mas sempre você vai ter um estilo predominante. Pelo jeito, o teu sensual. Aí a gente consegue trabalhar em cima do sensual. dá pra ser sensual sem ser vulgar. Literalmente. Esse é um desafio. Eu sempre também quero mostrar. Dá pra ser. Como é que eu faço pra mostrar sensual e ser chique? Dá pra ser sensual e ser chique? Não é nem na roupa, é num batom, num tipo de acessório, no tipo do sapato. Mas sabe o que eu achei interessante quando ela falou essa coisa do questionário? Eu pensei, imagina pra quem tá aqui com a gente hoje e nunca ficou pensando em autoestima. Quando você se possibilita participar de um momento assim, por exemplo, com uma consultora dessa, esses questionários são tão instigantes que na verdade é como se você estivesse tendo uma sessão ali meio intensa de análise. De começar a perceber várias coisas que a gente nunca para pra fazer, pra pensar. Como é bacana e importante a gente nos dar nesses momentos de presente. Porque senão a vida vai indo e você não para pra pensar em quase nada que te dá prazer. Exato. Falando nesse nicho de pessoas que mais me procuram, muitas mulheres em transição me procuram justamente por isso. Porque às vezes elas querem assumir um cargo mais alto e elas têm medo, vergonha, insegurança de pedir o aumento. Então elas me procuram pra poder trabalhar a imagem delas e a partir daí conseguem. Conseguem. Porque às vezes a pessoa é super introspectiva, romântica e tá num ambiente corporativo que só tem homem. Que é mais agressivo. Como que ela vai conseguir crescer num ambiente desse? Aí ela entra com a consultoria de imagem que eu transmito toda a imagem misturada com a essência dela mas uma imagem mais brusca, mais masculina. Olha que bacana! Que vai dar essa potência pra ela. Exatamente. Vai dar uma segurança pra ela mais. Exatamente. Legal. E Pri, dentro do seu consultório hoje, qual é o procedimento que o pessoal mais procura quando é em questão de autoestima? Preenchimento labial é o seu carro-chefe. Sério? É um procedimento que em uma hora a mulher já sai com aquela boca linda, maravilhosa e a autoestima dela vai lá em cima. Eu jurava que ia ser harmonização porque teve um período aí que o pessoal todo tava querendo se harmonizar. O preenchimento labial faz parte da harmonização mas hoje em dia assim já tá decaído esse negócio de preencher muito o rosto já tá uma coisa muito artificial. Então, mas o preenchimento labial continua ali número um. É o top. Mas seria que engraçado trazendo agora pra você, a gente já até fez um evento aqui falando de beijo, lembra? Lembro. Olha como a boca é uma questão tão importante, né? De você se sentir segura, né? Ou tá com o batom certo ou de cuidar e como ela tem, ela representa tanto. Porque no universo da sexualidade a gente fala como infelizmente as pessoas esquecem de beijar e o beijo é a porta de entrada de qualquer outra relação de começar um sexo bom, prazeroso. Como o beijo é importante e como tá bem com essa boca, né? Faz total sentido, é muito interessante. Parece que é só o estético, mas tá intimamente relacionado com algo poderoso que é o beijar, o início de tudo, né? Que é através da boca. E quando as pessoas elas chegam lá no seu consultório, elas também, geralmente elas já chegam falando assim, ah, eu quero colocar preenchimento porque minha boca eu acho, sei lá, tô com baixa autoestima por causa da boca que não sei o que. Geralmente já chegam até com foto de um artista, de alguém conhecido, olha, sempre se espelha, né? Eu quero um lábio igual esse, então já é um indício aí você fala, mas... Já tem que começar a desconstruir, né? E aí eu... Nem tem. Eu oriento, gente, cada lábio é um lábio, cada lábio é uma construção, né? Eu vou te orientar a fazer um lábio bonito, conforme a anatomia do seu lábio, às vezes não dá pra fazer igual, né? E você tem que aceitar, porque é a sua autoestima, meu lábio é assim, não cabe no lábio enorme. Agora, Pris, sabe que falando nisso, como é importante essa questão do sorriso, tem pessoa que tem muita dificuldade, né? Tem. Às vezes não sorri tanto, porque não acha que tem os dentes bonitos, ou de fato pode ser que tenha alguma questão, mas como isso não é só questão estética, né? O sorriso. O sorriso é algo que tá muito, muito relacionado com a pessoa, se sentir poderosa e feliz, e essa questão da autoestima não dá pra deixar pra depois. Sorriso é a porta de entrada, não só a parte estética, mas também a saúde, né? Tanta gente aí com a autoestima baixa ou com quadro de depressão que não cuida dos dentes mesmo, né? Que às vezes precisa fazer um tratamento aí muito mais invasivo. A Pri falou, me deu gatilho, porque eu lembrei que quando, até comentei com a Luz já, que quando, bem no início da minha depressão, eu fui perceber porque eu passei 15 dias deitada sem fazer nada, eu não tinha vontade nem de escovar os dentes. Isso. E eu tenho certeza que eu passei alguns dias sem escovar. É porque você entra num loop tão, de tão assim, que eu tenho coisas que eu acho que eu lembro. Coisas básicas, né? Você não consegue fazer. Porque você não tem vontade. Você conta com a autoestima baixa, você fala. Não tem nada, né? Então, é legal que você falou assim, essa questão da autoestima baixa, mas aquilo que eu já falei algumas vezes, eu repeti aqui, eu puxo a orelha dela. Por exemplo, quem já desenvolveu uma depressão, provavelmente, a questão cerebral, agora falando de neurociência, provavelmente o cérebro dessa pessoa tem condição de rapidamente entrar muito forte em liberação de cortisol e adrenalina aos hormônios estressores. Então, pode ser por conta da infância, tal, que a gente está, mas ela cuida, ela faz as terapias, está cada vez melhor. Mas, por exemplo, hoje, sabiamente, ela já tem essa informação de que, por exemplo, o exercício é uma pessoa que não deve jamais protelar. Ela tem que colocar na rotina essa liberação. Isso, porque a gente já sabe que isso, ela vai treinando o cérebro para liberar esses hormônios e quando ela está numa situação realmente onde vai ter uma descarga intensa de cortisol, opa, peraí, agora eu estou treinado, peraí que eu vou fazer alguma outra coisinha que eu sei que vai liberar um pouquinho de hormônio e vai me regular, vai voltar meu corpo para a homeostase. Por isso que tem escolhas que não dá para deixar para depois, que vai impactar. Então, é importante a gente, a gente treina o nosso cérebro para ter uma autoestima, não é algo mágico, isso que eu queria também deixar aqui claro, gente, conquistar a autoestima, manter a autoestima em níveis satisfatórios, equilibrados, não é uma mágica, não é que umas pessoas nasceram beneficiadas e outras não, é uma construção, é possível, a partir do momento que eu tomo conscientemente noção de que eu tenho que planejar e colocar algumas coisas cruciais na minha vida, na minha rotina, não posso deixar de fazer exercício. Ah, não é porque eu quero ser magra ou gorda? Não, porque eu sei que o meu corpo, meu cérebro, ciência e pesquisa precisa mobilizar esses hormônios e quando realmente eu tiver uma situação mais perigosa, conflitante, mudando de emprego, sair de um relacionamento e tiver lidando, lidar com uma dor tamanha, eu tenho como equilibrar fazendo outras atividades, essa é uma das maneiras. Uma outra potente que a gente não pode deixar de falar aqui no nosso pode sentar, sexo. Então, por exemplo, você está com a vida sexual totalmente desequilibrada, você não tem relações prazerosas, você não tem relações que você gosta, ou de repente você está numa fase que você não está tendo uma parceria, mas você pode fazer isso de forma sozinha, porque o orgasmo que você tem sozinho numa masturbação também vai liberar esses hormônios e aí eu sou obrigada a falar, gente, o hormônio liberado pelo ato sexual, pelo orgasmo, ele é infinitamente mais potente do que qualquer outra coisa. Cinco até seis vezes mais hormônios de bem-estar do que, por exemplo, uma corrida. Então, são várias coisas. Então, estar com a vida, com a saúde sexual em dia, impacta muito nessa liberação hormonal que vai totalmente lidar com a nossa autoestima. Tá vendo, gente? É muito engraçado, tem até aquela frase, nossa, a pele tá bonita, tá maravilhosa. Tá no ânimo. Isso é muito real. Então, assim, não podemos negligenciar. É legal a gente sempre falar isso, porque por que eu vou deixar pra depois viver uma sexualidade boa? É agora. Eu preciso e eu quero lidar com tudo que eu posso usar ao meu favor pra melhorar minha autoestima e me manter em equilíbrio. Tudo a gente sempre vai falar de equilíbrio. Não é pra gente ficar com um monte de narcisista por aqui, eu sou uau mesmo em tudo. Não, mas eu tenho certeza que em algumas coisas você é uau. Você viu, gente? Tem de tudo aqui. Vocês têm dentista? Você tem? Tem de tudo aqui, gente. Tudo pra ajudar hoje vocês terem essa autoestima. Gente, eu tava falando da questão do sorriso, né? Que o pessoal se cuidar. Mas uma coisa que eu observo muito, não sei se vocês concordam, depois que surgiu o filtro e as redes sociais, que as pessoas se comparam muito. Até falou que já chega lá com a foto, às vezes já chega com aquele ah, eu quero ter o estilo da Isla ao Verde. Porque a pessoa se compara muito. E a rede social acabou virando um campo muito mindado, né? Porque dentro da rede social ninguém é triste. Todo mundo é feliz, eles têm a vida perfeita, tá bonita, o sorriso, a boca. Como vocês acham que tem alguma forma de você ter o uso das redes sociais de uma forma saudável? Eu falo até isso por mim. Eu mesma, quando saíam os filtros, eu entrei aqui na minha e eu usava. Só que eu nunca me senti muito à vontade com o filtro. Porque puxa ali, puxa e fala, gente, não é eu. O pessoal vai me encontrar na rua e vai falar. Nossa, tá errado. Tá errado. Então vai fazer, acho que três anos que eu não uso o filtro dentro das redes sociais. Não como? Uau, uau, uau. Três anos. Eu não uso o filtro das redes sociais. Eu falo, é isso, eu sou assim. Não, eu tenho que fazer um depoimento também aqui no ar, gente. A Bruna, ela tem um trabalho muito lindo aqui. Às vezes ela faz, ela vai fazer um post de lingerie ou alguma coisa assim e ela é de real e ela conecta muito. Porque ela traz toda a sensualidade e erotismo para qualquer corpo. Porque qualquer corpo pode ser sensual. Com certeza. Pode ser, né? Pode viver o prazer. Isso é muito legal o que você faz aqui. Que corpo padrão, né? Sim. Eu acho engraçado porque a maioria das mulheres quando eu posto, eu falo assim, eu tenho foliculite. Ai, mas ela postou com foliculite que não sei o que. Eu falo, gente, é isso, eu tenho isso hoje. Eu não vou tirar só para poder. É a mulher de verdade. É a mulher de verdade. Aí no começo elas xingam. Aí no segundo vídeo mostrando, Ai, ela tem, eu também tenho. Aí no terceiro vídeo, aceitei a minha. Aceitei. Pô, nem que tem. Pô, nem que tem. Então, qual é o conselho? Ou como a gente pode ter esse, ter a rede social até olhar alguém, se espelhar nessa pessoa, querer fazer porque acha bonito, mas de uma forma que não vai afetar tanto a minha autoestima ao ponto de eu querer, sei lá, mudar completamente meu rosto ou meu estilo de uma forma que não é eu só para ser aceita dentro da sociedade. Eu acho interessante, eu pelo menos faço no meu limitar um tempo no celular e pessoas que às vezes me incomodam, que às vezes fica obsessiva, deixar de seguir. Ótimo. Já começa por aí. Já começa por aí. Interessante. E em terapia e tratando, né? É, porque realmente tem aquela pessoa que se olha. amiguinha. Eu já silenciei muitas influências. Exato. Porque você, por mais que hoje você tenha um amadurecimento, você entende, mas você está olhando tanto aquela pessoa fazendo aqui todo dia. Exatamente. Todo dia que você fala assim. Você quer viver a vida dela sendo que ela não é você. E ela também não tem a mesma vida. E ela, exatamente. Isso é verdade. Então é, nossa. O limitador de tempo também é bem interessante. Muito. Parece um reloginho assim. Bacana. Porque senão você fica, eu tenho no meu celular também. Parece lá, você ficou tanto tempo. Então é, chega. Chega. Chega, tô louca. Vai ler um livro, vai fazer um exercício. Eu faço isso. E pra você, Bri? Eu acho esse limitador de tempo, porque às vezes, ai não, eu vou postar alguma coisa do meu trabalho, mas eu vou lá, começo a ver a vida de alguém. Ai eu parei e pensei, gente, eu tô meia hora vendo a vida da pessoa. Que perca de tempo a mim, eu preciso focar na minha vida. Sim. Né? Então, acho que esse limitador de tempo é muito importante. E você, Elô? Eu vou confessar pra vocês, que na verdade, eu sou muito dirigente. Eu gosto demais de ser humano. E assim, eu uso as redes sociais pelo trabalho, por precisar. Eu toda vez, eu não tenho vontade de ficar olhando as pessoas. Eu não tenho muito esse hábito. Eu não gosto de ficar olhando muito esse hábito, de ficar rolando. Eu acabo vendo assim, uma ou duas coisas que faz sentido de pessoas que estão falando do que eu tô falando, o que eu gosto. Exato. Então, tem uns perfis que eu falo, deixa eu ver o que essa pessoa tá falando, porque é da área. Mas eu realmente não tenho interesse de ficar vendo esse hábito. Eu nunca mostrei muito. Eu comecei a melhorar ele por precisar dele pra expor as minhas ideias, meus ideais e o meu propósito, que é o que a gente tava falando. Então, quando eu pego o celular, eu pego pensando, eu preciso falar alguma coisa porque isso vai conectar e isso tem a ver com o meu propósito que é elevar essas informações e cada vez mais está alcançando o número de pessoas. E eu pego meio pra isso. Então, eu fico tão perdida porque as pessoas falam, você viu, não sei o quê. Eu não vi. Mas assim, confesso também que é lógico que a vida corrida, né? A gente tem, são dois filhos e tal, mas não é uma coisa que me apetece o virtual. O mundo virtual nunca me apeteceu. Jogar nada, a internet é algo que eu uso por extrema necessidade. Se você falasse pra mim que não precisava de celular, ficaria de boa. Ficaria. Eu gosto de mensagem, porém, eu não gosto que me mandem mensagem, eu gosto que a pessoa me liga no meu aniversário. Eu também. Pra mim, não tem significado nenhuma mensagem automática que a pessoa me manda. Eu gosto muito mais da época que as pessoas procuravam consultório porque de boca a boca, poxa, aquela dentista é boa gostaria. Exatamente. Hoje em dia, nós nos cobramos tanto porque tem que postar, tem que estar lá na internet. Às vezes, o profissional nem é tão bom, mas tem não sei quantos milhões de seguidores e nem nem eu não é tão bom assim, né? Então, eu sou dessa fase também, eu não sou a fase da internet. Eu acho que também pegou uma geração, você pegou assim, acho que eu tô com 44, você pretende 40, né? A gente tá na transição, acho, transição. Eu peguei a transição sem internet, eu peguei ali na rua em casa, pra internet. A gente conseguiu se comunicar, então, essa é uma pergunta desafiadora, olha que bacana, agora você me vê, para os jovens de hoje em dia que já nasceram na era da internet, eu não consigo imaginar essa pergunta, imagina daqui 20 anos pra essa galera que já conheceu se conectando só através da transição. Mas a gente vem muito pela Vanessa do Baby Brother, né? Aquela pessoa que trabalha com rede social e tudo mais, ela ficou ali duas semanas sem... Ela surtou? Ah, foi por isso que ela surtou? Foi. Foi. Porque você fica muito ligada, se você pode reparar, eu tenho uma filhada de 16 anos, ela vai pra qualquer lugar, a primeira coisa que ela pergunta é, tem Wi-Fi? Não tem Wi-Fi? Roteia pra mim a internet? Meus filhos, assim. Pelo amor de Deus, sai. se comunica, socializa, né? eu fui pra praia ontem e tava usando meu celular pra tirar foto. Dudu, você não tem nenhuma foto minha, mas do mar, da praia, da planta, tem de tudo ali. Então, assim, a gente falou assim, olha como é importante a gente olhar pra isso e relacionado à autoestima é algo que é tão impactante depois na vida pessoal, profissional, social do ser humano e aí a gente não faz ideia que ela é construída a base dela com todas as emoções de zero até 14 anos. né? Então, como é importante nesse começo da vida e a gente sabe que a gente tá em eras, assim, bem diferentes, tecnológicas, mas como é importante a gente nomear algumas emoções, sentimentos, tá sempre validando, ajudando essas crianças a verem seus talentos, a enxergarem e sentirem isso, validando esses talentos porque se não, essa questão da comparação nós não tivemos isso. Não. Não. A gente não vem de uma era que a gente conseguia se comparar com o mundo. Hoje em dia é muito difícil porque a comparação ela é doentia e ela é imaginável nas redes, né? Tudo ali é muito possível, tudo ali é muito perfeito e você alcança qualquer pessoa. E se cobra muito. Então, você vê quando a gente tá com a autoestima equilibrada, gente, é muito doido. Às vezes, quando ela mergulhando e aparece uma outra dessas meninas que são super influencers e ela tá toda hora, eu tenho todo um olhar crítico. Eu também. Eu tenho um olhar muito crítico. Hoje em dia eu tenho. Eu não sei se vocês repararam até, desculpa te cortá-lo, que entra também dentro da rede social a questão de mostrar o corpo, né? Parece que dentro das redes sociais, não que você não pode, não é isso, gente, porque eu mostro, como eu falei, meu estilo é o estilo mais sensual. É o estilo que eu gosto de colocar um vestido curto, eu gosto de colocar um short curto, mas não porque, ai, meu Deus, eu quero aparecer. É porque eu me sinto confortável com isso. Mas se você não se sente, tá tudo bem também. Mas como essa questão do corpo dentro das redes sociais é muito grande, porque, ai, você vai ter que mostrar o corpo, você vai ter que fazer uma dança com alguma roupa curta pra você aparecer ali. E aí gera essa questão de comparação, porque uma menina de 16, 17 anos, 15 anos que tá crescendo hoje e ela segue, vamos, sei lá, uma virgina que tem a barriga chapada com três filhos. O que ela vai imaginar? Eu vou querer ter essa barriga chapada? Bom, isso é tranquilo, isso é natural. Isso é tranquilo. É uma referência. Sim, como até as cirurgias plásticas elas ficaram algo banal. Hoje todo mundo coloca o silicone. Eu vi uma menina falando assim, respondendo que ela colocou silicone. Ah, e quantas horas de recuperação? Cinco horas eu já tava em casa. Mas não tem toda uma questão, gente, vai explicar o procedimento, você tá em casa, mas não é assim. Tem todo um pós. Tem todo um pós. É cinco horas, mas vamos explicar o pós. Então, como até isso que encuba, não, né? Ficou. Eu ainda tenho esperança, gente, eu juro que eu tenho esperança de que a gente vá usar essa ferramenta tão poderosa pra muito mais o bem do que essa banalização, inclusive, do corpo. Porque, por exemplo, até a gente mencionar algumas pessoas super influentes, às vezes você olha lá do feed, tá só foto do bumbum, não é nem da paisagem, mas não tem assunto nenhum. E a pessoa tem bilhões de seguidores. E você fala, cara, por quê, né? Porque, e esse é triste, porque às vezes você prepara todo o conteúdo que você fala, cara, isso pode ser transformador. Tem gente com muito conhecimento, né? Estamos numa geração fútil. É. Do nosso sim. E a gente vai ter que dar conta de construir novos olhares, porque senão, esse adoecimento emocional também é algo que a gente vê muito em atendimento. Então, pra você ver como esse caminho não é um caminho feliz de construção de autoestima, a gente vê um número de adolescentes em sofrimento muito grande, muito importante, sem noção nenhuma de prazer, de alegria pela vida, né? Então, a gente precisa mesmo ter esse controle sobre o que está sendo visto ali na internet e está sempre trazendo pra realidade. Colocar as nossas virtudes, colocar os nossos valores relacionados à sexualidade. Então, imagina, né? A gente vê, hoje em dia, no clique, você chega em qualquer lugar. Então, se você não falar de afetilidade, de amor, de conquista desse corpo que é um corpo saudável. Eu, gente, eu estou chocada com essa história que eu queria até ter visto ontem, não consegui, da menina que faleceu. Eu nunca vi isso acontecer num ato sexual. É muito difícil, pode ser muito particular, né? Mas como é importante também a gente falar sobre isso para os nossos jovens. Você está indo para experimentar, para viver sua sexualidade? Que sexo é esse, né? O que é legal para você? Como é o seu corpo? Qual é o limite? Qual é o seu prazer? Qual é o prazer do outro? Até onde o outro vai? Isso tudo é educação sexual, né? Que tem que estar presente desde sempre. Porque essa juventude está indo para as práticas e para a vida com muita informação, achando que tudo é possível. Informação de 15 segundos, né? Porque ninguém... Exato. Não aguenta um minuto. Sim, então ela está falando que tem vários profissionais que nem é bom e tem milhões. Teve um caso também recentemente, acho que duas semanas atrás, uma semana, de uma dentista que fazia procedimento. Ela tinha milhões e ela estava deformando o rosto de um paciente. Exatamente. Tendo milhões de seguidores. É muito triste. É triste. E aí, como isso também dificulta até o trabalho de profissionais que realmente se preocupam. Porque quando você vai falar de uma dentista, acaba pegando tudo ali. Ah, então todos os dentistas que fazem, vai falar de alguém que trabalha com alta imagem e deu alguma errada? Ah, mas é todo mundo de uma personal? Porque o pessoal, hoje em dia, eles querem tudo muito rápido. Tudo muito prático. Se você não está dentro da rede social, se você não está fazendo vídeo de 15 segundos, você não existe. Você perde o lugar. Essa foi uma coisa fantástica, Bruno, que eu acredito que também se a gente for parar para pensar como há muitas pessoas que querem fazer o que está fazendo igual, que está dando trend no momento, você vai se misturando na manada. E isso também, quando você é um profissional que cai, de repente porque aconteceu alguma coisa, porque a gente está aqui suscetível a não dar certo, você fazer um atendimento achando, dando o melhor de você, de repente a pessoa não consegue ter resultado legal, isso pode acontecer. Lógico, somos humanos, né? Mas quando você entra na manada de querer fazer tudo igual, também no momento de dor, eu acho que você cai nesse lugar também de a gente ser esquecida porque você não tem a unicidade, você não tem a singularidade. Então, você falou uma coisa tão fantástica porque tem coisa que não é nossa. Eu pensei, quando eu comecei a trabalhar com as redes, eu ficava preocupada, falava, vamos lá ver o que está acontecendo no TikTok, eu não consigo dançar, eu amo dançar, eu amo dançar, saio toda semana para dançar, mas eu não consigo gravar. Eu não consigo falar uma coisa de forma engraçada, você até vê, né? Ela sabe que eu vim aqui mais da linha, você tem que encontrar o seu estilo, falar, eu sou engraçada, às vezes ao vivo, falando de qualquer coisa, mas para gravar, não sou muito eu, não vou conseguir fazer isso, não vou sustentar isso. Está tudo bem. E aí eu respeitei meu limite, pode ser que talvez eu demore muito mais tempo para chegar em algum lugar, para ter uma visibilidade, mas vai fazer sentido quando eu chegar, porque eu gosto de falar de um processo educativo, porque eu gosto de falar de construção, de intimidade, de construção da autoestima de uma maneira que não é só essa que é jogada, banalizada. É leve, né? Talvez demore mais, é o preço que eu prefiro pagar, mas com essência, sabendo que aquilo faz sentido para mim. E eu acho que a gente precisa trazer esses jovens para esse olhar, sabe? O mundo da internet, a uma hora você pode ser desconhecido, daqui a pouco você está em vários lugares, mas também será que você quer estar em vários lugares? Você sustenta. E isso mexe com a autoestima também, porque hoje é muito fácil de você viralizar. Então você vai viralizar, nossa, eu sou muito bom, olha, eu viralizei, que não sei o quê. Só que a internet, ela também é um lugar que você viraliza hoje, porque estava numa trecha de tal dança, a dança, né? Amanhã você vai fazer a mesma coisa, você não vai viralizar mais. É esquecida. E aí como você lida com isso de tipo, todo mundo me conhece agora e amanhã ninguém mais lembra de mim. Tem outra coisa na área médica, odontológica, que, ah, não, na minha clínica eu não vou postar só procedimentos, eu vou postar da minha vida pessoal. Tem que postar de viagem, tem que postar da marca de grife, que eu sou bem sucedida. Eu também não conseguia entrar nessa, porque não é a minha essência. Gente, eu não estou ali para mostrar a bolsa que eu tenho, que eu comprei, o cinto, sabe? Eu estou ali para mostrar o meu trabalho, a qualidade do meu trabalho. eu não sei se eu vou ser tão visualizada assim, mas não é a minha essência. Mas aí você está trabalhando da forma que você acha. Sim, sim. Estou mostrando aqui que eu sou uma ótima profissional, me contratem por isso. Exatamente, que nem eu entro nesse quesito também, no quesito de padrão de consultora de imagem. Ah, para você ser autoridade, você precisa colocar um terno preto, um batom vermelho, um cabelo chapado e é isso, você vai transmitir autoridade. Não, gente, às vezes a pessoa é profissional de educação física e ela tem uma personalidade totalmente contagiante, como que eu vou colocar um terno nessa mulher? raludando, falando de exercício social. É, raludou, expansiva. Vamos treinar com o glúteo, né? Com cores sóbrias, sabe? A mesma coisa, ela, dentista, eu já vejo o estilo dela, a personalidade dela, é romântica, mais delicada. Como que eu vou colocar um terno preto nela? Para ela se passar com motoridade. Como a gente está falando também de internet, a gente pode usar essa ferramenta de maneira benéfica para melhorar o estima? Podemos. Hoje a gente vai usar muito uma palavra que está na borda que é modelagem. tanto de quem está muito lá em cima, você não precisa copiar, mas se inspirar e você modelar, isso é super importante. Então, às vezes, você olha uma pessoa e fala, nossa, pulou, essa mulher coloca um estilo assim, eu acho que seria legal para mim. Então, usar as referências, buscar referências, falar, cara, isso aqui para mim talvez seja legal, vou experimentar. Isso é bacana. Isso é um uso consciente, um uso bacana das maiores habilidades que a web dá. isso eu acho legal, mas isso é aprendido. Você tem que ter esse controle, esse limite. Tem a linha tênue. Do que é teu, do que é do outro. Sim. estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Para a gente já finalizar com chave de ouro, eu quero saber de vocês, quais são os conselhos, as dicas que vocês dão para quem está com baixa autoestima hoje, para quem está assistindo aqui, se identificou, mas ainda está meio perdido, não sei para onde eu vou, para onde eu fico para melhorar isso. Olha, eu diria que o amor próprio e a autoconfiança são os melhores adereços para você, mulher, vestir. Eu, complementando, eu acho que essa validação a passo de formiguinha. Cada dia que você acordar, olhar no espelho e depositar mais confiança em você, se validar mais, olhar mais para as suas qualidades, para as potencialidades e esquecer um pouco os nossos defeitos, que a gente é acostumada, né, a listar 10 defeitos para 3 qualidades. Então, foca nas suas qualidades, potencialidades, que vai dar tudo certo. Uau! Você, Lu? Eu falo para todo mundo que está aqui, mulherada maravilhosa e os homens também, para sempre colocarem na rotina elementos e coisas que te façam bem e não deixar para depois. Nós saímos, nascemos para ser felizes, essa é uma premissa então cuide das suas saúdes todas e especialmente a saúde sexual sim, porque vai reverberar na sua saúde mental, psicológica e está muito ligada com a sua autoestima. Não deixe para depois os seus prazeres. Sinta e exista. Ai, que delícia! Gente, então é isso. Quero agradecer a vocês, meninas, pelo episódio de hoje. Foi muito bom ter vocês aqui. que eu falo que cada episódio que eu faço com mulheres como vocês eu saio um pouco, né? Nós todas. Enchusas todas, mas um pouco preenchidas assim. Então, muito obrigada por vocês virem aqui, trazer o conhecimento de vocês, a dica de vocês. Lu, obrigada também pela parceria da apresentação hoje. Lu, gente, incrível. Segue aí, Lu Cabral também nas redes sociais. Lu Cabral sexóloga. E eu vou pedir para vocês repetirem novamente as redes sociais para o pessoal ir lá seguir e acompanhar o trabalho de vocês também. O meu é dra.priscilamgc clínica santana odonto e saúde. Certo? E o meu é alari siqueira siqueira com s. Simples. Certo, gente? Então é isso. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Já também curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos e seus amigos, tá? O episódio de hoje é essencial. Vamos fazer 2024 e o carnaval ser mais gostoso. Quero todo mundo com autoestima lá em cima. E não deixe também de nos seguir no Spotify e nas nossas outras redes sociais, tá bom? Só pesquisar sempre por Mies, manda íntimas que estaremos logo. Obrigada, gratidão. Obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.